Fala gente! O presidente do Santos, Andrés Roeder, definiu a situação do Soteudo da seguinte forma ou paga ou vende. E nós vamos falar nesse vídeo sobre essa frase, sobre a situação do Soteudo e o que fazer para manter o venezuelano na Vila Belmiro. Eu sou o Samir Carvalho, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falar do Soteudo e do Santos, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral. Diário do Litoral que tem um dos sites mais acessados do litoral paulista, diariodolitoral.com.br e você pode encontrar esse vídeo aqui e tantos outros no jornal Diário do Litoral, no site do nosso querido DL. E também esse vídeo tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra o melhor café da Baixada Santista e um dos melhores do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade e você pode pedir pelo delivery, reidocafé.com.br e pedir de qualquer lugar do Brasil. E o Santos e o Soteudo, hein gente? Que situação dos melhores jogadores do Santos, talvez o jogador aí que a torcida mais gosta no momento, mais aprecia, entende como o craque do time, um atleta que se destacou. Eu mesmo tinha muitas desconfianças em relação ao Soteudo, não escondo não, quando ele chegou ao time da Vila Belmiro, mas também não mudei muito a minha opinião em relação ao Soteudo. Acho que é um jogador que ele é de profundidade, um atleta que busca o drible, a jogada vertical, mas também não vejo como um jogador indispensável. É sobre isso que eu quero falar. O Soteudo, o presidente do Santos, disse o seguinte para resolver a situação dele com o Oshipato do Chile. Ou paga ou vende, não tem outra situação. E a questão é, pagar, estamos falando aí de 4 milhões de dólares, e o presidente lembrou bem, isso aí vai dar 4,8 milhões, né? 4,8 milhões de dólares, que é uma transação em dólar. E o Santos não tem esse dinheiro, o Santos está tentando arrumar esse dinheiro, foi isso que ele deu a entender na entrevista coletiva, porque ele falou que a primeira opção é a que o Santos prioriza, gosta do jogador, quer manter o jogador, e a ideia é ficar com o Soteudo. Então precisa arrumar esse dinheiro, o Santos não tem o dinheiro, o Santos tem sérios problemas no mercado, não pode contratar, a gente já sabe disso, e o Santos vai precisar o quê? Então fazer um empréstimo para conseguir a contratação do Soteudo. É muita grana hoje, porque o dólar está muito alto em relação ao real, então a situação fica um pouco difícil para o Santos. A questão é que, vale a pena? A pergunta é, o que fazer? O que fazer? Eu vou dar minha opinião aqui nesse vídeo. Para mim o Santos não deve investir esse valor. Ah, tudo bem, vai achar um jogador como nesse mercado, no mercado do futebol, por esse valor. Eu sei que é difícil, eu sei que realmente é difícil, ainda mais um jogador de profundidade hoje para achar no mercado é muito difícil. A questão é que o Santos não tem esse dinheiro, não pode fazer loucuras, não deve fazer loucuras. Essa gestão parece ser mais pé no chão, parece ser mais centrada, e eu creio que não vai fazer essa loucura também. E outra, vamos avaliar a parte técnica. O Soteudo é um jogador de destaque? É. Mas é um jogador também que muitas vezes fica sumido no jogo. E o Santos pode aproveitar o momento do Lucas Braga, que aliás, o Santos jogando com ele ali, tem jogado até melhor. O Lucas Braga, ele é forte, tem boa explosão, ele tem velocidade, é vertical. Eu acho que para você, não estou falando que o Lucas Braga é um craque não, viu? Não estou falando nada disso. Mas se você tem o Lucas Braga, você tem o Ângelo, um garoto extremamente promissor, 16 anos, que tem tudo aí para ser titular do Santos, você se dá o luxo de não poder fazer uma loucura e investir aí quase 5 milhões de dólares no Soteudo. Então, o vídeo para mim é objetivo, não vou ficar aqui enrolando você. Para mim, está claro, o Santos não precisa fazer loucuras. Se tivesse a grana, tudo bem, vai lá e paga, está tudo resolvido. Mas como não tem a grana, como não tem esse dinheiro, a melhor coisa a se fazer é realmente apostar no Lucas Braga, apostar no Ângelo. O Caio Jorge está voltando, pode renovar. E você tem o Marcos Leonardo, que pode atuar pelos lados. O Santos tem opção. O Santos, na minha opinião, não precisa fazer loucuras pelo baixinho Soteudo, tá? Essa é a minha opinião. O que você acha em relação a esse caso? Você, torcedor do Santos principalmente, você é torcedor de outro clube, que talvez pense, sonhe um Soteudo no seu time, dê sua opinião, comente aqui embaixo, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, faça parte também do clube de membros do Café do Setorista, seja membro. Tem quatro planos, tá? O plano cafezinho, café, o plano cafezão e o plano café especial, com diversas vantagens. Inclusive, participar de Mesa Redonda comigo, tem muita coisa legal, fica de olho aí no clube de membros do Café do Setorista. Beleza? Eu fico por aqui com esse vídeo, quero a sua opinião também em relação ao Soteudo, e até a próxima. Forte abraço!